Música de Abertura Fala rapazes da beleza Ufa e quem sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma nova série aqui no canal Que meu, 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 meu Como que é o nome, como que é o nome, como que é o nome Digimon Hardcore Sim galera, Digimon Hardcore Bom, tem muita série de Pokémon no canal Mas tem muita gente que gosta de Digimon também Tem gente que gosta dos dois, como eu, eu gosto de Digimon e de Pokémon Mas mano, eu já, sei lá, eu quis fazer uma série de Digimon Aí eu pensei, mano, fazer uma série só de Digimon? Não, não, não Vai ser uma série de Digimon Hardcore Galera, sim Como assim Hardcore? Mano, vocês estão vendo aí a minha barra de coração? Bom, ali mostra, tipo, os meus corações mais, sei lá, mano O coração fica diferente, estão ligados como que é o Hardcore, né? Bom, pra quem não sabe como que funciona o Hardcore É simples Bom, você tá no modo Hardcore, então se você morrer já era E aí você fala, ah, mas tá jogando Digimon Não tem nada a ver Bom, o mod do Digimon, velho Ele é muito, mas muito perigoso Resendível é perigoso Por quê, velho? Porque ele tem, mano, Digimons que, mano, muito fortes Que, mano, com um hit ele pode te matar Então, velho, vai ser muito difícil A gente vai ter que, mano, pegar vários Digimons Mano, vai ser um bagulho muito louco E pra quem entende Digimon e quer me ajudar, mano Deixa aí nos comentários alguma sugestão Alguma coisa pra fazer, beleza? E também, mano, deixa o like Porque essa série só vai continuar se você deixar o seu like agora Deixa o like? Deixa o like? Deixou? Deixou? Então eu posso começar Então eu posso começar Posso começar aqui de boa Bom, vamos começar então, mano Pegando madeira normal, né, velho Como qualquer modpack Eu tenho que tomar cuidado, mano Pra nenhum Digimon vir pelas minhas costas Me matar, né, mano Porque, mano, de novo No primeiro episódio, mano Da série você vai lá e morre, mano Ia ser feio, hein Ia ser feio, hein Ia ser feio Bom Vamos pegar aqui então Bastante madeirinha, mano Porque tá ligado, né, mano A gente vai precisar de bastante madeirinha Então vamos pegar, velho Vamos pegar bastante madeirinha aqui Madeirinha, madeirinha, madeirinha Beleza Ai, meu Deus do céu Nossa, olha Que Digimon que é que é ele? É o Seandramon, mano Caraca Caraca, ele deve ser muito forte Então a primeira regra Não entre no... Opa Travou Destravou 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 o rolezinho Beleza Vamos por aqui 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 e aqui Caraca, tá dando umas lagadinhas, mano O mod é pesado O mod é pesado, velho Então se tem umas lagadinhas, mano Foi mal Foi mal Foi mal Beleza Então vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui 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 E aqui Eita Beleza Ai, por que que tá dando essas lagadinhas? Mano, meu computador ele tá bem ruizinho Galera Mas daqui a pouco eu deslag... Ai, deslagou 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 Mano, eu vou comprar um computador em breve, galera Eu prometo pra vocês, beleza? Mas, mano Por enquanto tem que ser isso daqui mesmo, mano Dá pra quebrar um galho por enquanto Até, tipo, voltar tudo certinho Vocês tão vendo que tá voltando os vídeos, né? Tipo, uns vídeos legais Uns vídeos mais da hora, né? Vocês tão curtindo, galera, mano? Tipo assim Eu tive um problema muito sério Tipo, pessoal, tá ligado? Ultimamente E, mano Aquela época eu tava postando qualquer tipo de vídeo, mano Eu reconheço pra você que tava postando qualquer Tipo, de vídeo, tá ligado? Mas agora eu tô, mano Sei lá Querendo voltar, mano Então, velho Me ajuda, galera Me ajuda Tipo, manda pro seu amigo Pra sua amiga Pra alguém, tipo Que gosta de Minecraft Fala assim, ó, mano Esse cara voltou a fazer vídeo e tal Bem legal e tal Eu tô curtindo, pelo menos Tô curtindo, tipo, ó Tô curtindo muito fazer a Landa dos Campeões Tô curtindo fazer muito, tipo A Who's or Daddy Pokémon, mano Que é uma série muito legal, mano E, mano Vou curtir também fazer essa série aqui, mano Então, velho Só vai depender de vocês E daqui a alguns dias vai começar uma série com a ADR, velho A ADR inteira vai começar uma série nova Então, mano Apoia o vídeo aí, galera Sério Apoia o vídeo Manda pro seu amigo Não custa nada, tá ligado? E você vai me ajudar demais, mano Você não faz ideia, mano Você não faz ideia Tipo, igual hoje Hoje eu dormi, mano Tipo, eu dormi, tipo Três horas Só pra gravar vídeo pra vocês Tá ligado? Então, mano, é muito importante Você vai até cá não, né, filho? Como que eu pego você? Não sei como que eu pego você Não sei como que eu pego você Ai, meu Deus do céu Tem mob Tem mob Corre, 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 corre Corre que a gente tá no hardcore Corre que a gente tá no hardcore Corre que a gente tá no hardcore O que que é isso? Isso é alguma coisa, será? Não acho que não Acho que não é nada Bom, a gente tem que fazer um lugarzinho Pra gente dormir a primeira noite, né, velho? Senão a gente vai acabar se ferrando A gente vai acabar se ferrando Porque, mano, é hardcore, velho Tem mob pra caramba Tem mob pra um dedéu, mano Tem mob Nossa Tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Caraca, olha isso Eu não consigo pegar ele, né Como que eu pego ele, será? Não me bata Não me bate Ai, não Corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre como se não houvesse amanhã Corre como se não houvesse amanhã Corre como se não houvesse amanhã Nossa, tio, velho Cê é louco, Pereira Funk Nossa, cê é louco, tiozão, mano Cê é louco, mano Nossa senhora Meu Deus Nossa Tá, vamos fazer uma casinha aqui, mano Vamos fazer uma casinha aqui Vamos fazer uma casinha aqui Nossa senhora, mano Cê é louco Mano, ele me deu duas patadas Então cê viu que a gente vai precisar de Iron, velho A gente vai precisar de muito Iron, mano Porque, mano, vai ser muito difícil, mano Cê viu? Ele me deu duas patadas, mano E tirou, mano Mano, eu fiquei com dois corações, mano Então imagina o que vai ser essa série aqui, galera Vai ser muito difícil, mano Vai ser muito difícil, mano Mas acho que vai ser bem legal, mano Então, mano Antes de a gente sair pegando os Digimon Eu ia falar Pokémon, tô ligado Tô acostumado a falar Pokémon Aí a gente vai precisar, mano Pegar bastante Iron, esses negócios Pra ter uma armadura, tá ligado? Porque, mano Eles são fortes pra ter Deus, mano Não sei se você viu ele, mano Só porque ele tava de óculos escuros, mano Ah, ah, ah Ó, já fizemos um espaço legal aqui Vamos fazer aqui uma portinha Eu precisava ir atrás de ovelha, mano Precisava ir atrás de ovelha Eu vou quebrar isso daqui E vou deixar aqui dentro Eu ia fazer um baú, mano Pra, tipo, guardar as coisas Caso eu morresse Mas eu lembrei que é hardcore Eu vou fazer um baú Mas não agora Eu preciso ir atrás de lã, mano Preciso ir atrás de lã Marca a nossa cara Eita Marca nosso baú ali Ó, tem um Digimon ali, mano Suavão Suavão Preciso baixar algumas ovelhas, cara Preciso baixar algumas ovelhas Tá, galinha tem Galinha tem Vamos ver pra cá Nossa, olha o tamanho daquele Digimon ali, galera Olha o tamanho daquele Digimon ali Cê é louco, tio Cê é louco, tiozão Cê é louco Bom, vou voltar ali pra minha casinha Vou voltar ali pra minha casinha E, mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma mina cavada pra baixo Tá ligado? Vou começar a cavar pra baixo E, mano Não tem o que eu fazer, mano Eu não vou sair, tipo, no meio das minas Com esse tanto de Digimon perigoso aí, mano Cê é louco Cê é louco Então, vamos fazendo uma escadinha assim, mano Pelo menos, a gente fica com uma mina, tipo Uma cav... Sabe aquelas lindas que a galera faz, geralmente? Eu precisava achar um pouquinho de carvão, nesse Carvão não seria nada mal, velho Não seria nada mal Nada mal Beleza Vamos aqui Vamos aqui Vamos carvão Opa, carvão 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 Ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Vou fazer aqui uma tochinha Pra vocês me enxergarem, né, mano? Cês me enxergaram, né, mano? Cês tem que me ver Cês tem que ver Cês tem que me ver Beleza Agora cês tão me vendo, né? Tá claro Agora clareou, tô Agora clareou o bagulhozinho Clareou o bagulhozinho, né? Beleza Bom, vamos pegar aqui bastante carvão Aqui Beleza Nossa, quanto carvão Mano, depois eu pego, então Vamos continuar aqui Calma, que eu buguei Ah, não é aqui Calma Beleza Vamos continuar, então Vamos continuar Mano Eu só vou sair dessa caverna aqui, mano Quando eu tiver full iron, velho Sério Que aí pelo menos eu não tomo um hit e morro Tá ligado? Que, mano, é complicado, mano Vai achando que é só playboy Que vive em Capocabana Vai achando que é só playboy Que vive em Capocabana Vai, vai, vai Vai achando Vai achando Tá Vamos fazendo assim Vamos fazendo assim Até chegar numa camada razoável A gente tá aqui camada A gente tá na camada 48 ainda Vai acabar a minha picareta já, velho Já vai acabar a minha picareta Ai, meu Deus do céu Eita, que veneno que é esse? Alumínio? Alumínio, que legal Legal Vamos pegar Tamo pegando tudo, mano De graça, mano De graça De graça, filho Vai acerta tudo, filho Vai acerta tudo Beleza Vamos aqui Pra baixão Pra baixão Vai quebrar Vai quebrar E quebrou Beleza Tá tirando, né? Aí, beleza Bom Pelo menos a gente já começou A fazer o O bagulho, tá ligado? Vamos lá 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 Beleza Beleza Aqui 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 Ok Tá de noite já Ai, não Sai da minha porta Meu Deus Vocês não são bem-vindos Sai da minha porta Se você abrir essa porta Eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito triste, mano Se ele abrir minha porta Eu vou ficar muito triste, mano Sério Não abre Não abre Por favor Amigo do olhinho Eu vou lá pra baixo Eu vou lá pra baixo, mano Eu não quero me relacionar com eles, não Não quero me relacionar com eles Você é louco, tio Nossa, mano Os bagulho na minha porta, mano Nossa Você é louco, mano Meu Deus, velho Eu falei pra vocês, galera Eu só vou sair dessa caverninha aqui, mano Full iron, mano Nossa senhora Aí, mano Quem souber fazer as coisas Vamos ver aqui, ó Arroba Digi Tem um monte de espada legal aqui, ó Tem look block, ó Tem look block Que legal Isso daqui dá pra fazer? Dá pra fazer Olha aí Olha isso, galera Como que é difícil Um digivice Olha como é difícil fazer um digivice Como que eu pego isso? É dropando, dropando Isso daqui é botão, né? Normal Vamos vir aqui Quero ver o digivice Como que faz Bom É bloco de digizóide Isso daqui Mano Tudo isso daqui é dropado? Será? Bem provável que sim, cara Bem provável que sim Nossa Então vai ser Vai ser difícil, mano Tem ovo de digimon Tem muita coisa legal, velho Tem muita coisa bacana, mano Sério Tem muita coisa bacana, mano Caraca, velho Eita Quebrei minha tocha Mano Não achei nenhum iron até agora, velho Tá de sacanagem com a minha cara, mano Tô em camada Trinta e dois Trinta e dois já, mano Não achei nada Tá de tiração Off my face Tá de tiração Off my face Aqui Beleza Gravel A gente não quer gravel Tá, mano Eu vou fazer isso mais em off Porque é meio chato Eu vou minerar bastante em off, galera Eu vou minerar bastante em off Porque, mano Eu acho que é meio chato, né, mano Vocês verem o minerando, mano Tipo, sei lá Eu particularmente Não gostaria de ver, tipo Alguém minerando Num vídeo, entendeu Eu só fiz isso pra começar Nossa caverinha aqui mesmo Porque, mano Ela é muito legal, mano Tipo, é Não, ela é muito legal não Tipo, é muito Mano, é preciso fazer isso Tá ligado Que, mano Nossa Last did Como last did Eu não morri Eu não morri Ué Bom Eu vou acabar, galera Esse vídeo por aqui Com esse bomber Na minha frente Espero que ele não explota, né Bom Se você gostou Eu não sabe Deixa aquele like Por favorito aí embaixo Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Quisera que você saia E saia todos os dias aí no canal Mano, comenta aí embaixo Mano, comenta aí embaixo Me dá dicas sobre o modo Digimon Porque, mano Eu quero fazer um negócio Muito bacana com vocês Beleza Então, meu Se você curtiu Já sabe Deixa aquele like Por favorito aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal E é isso aí, galerinha Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero então Que vocês tenham curtido Já sabem Like favorito Como é que vocês acharam E é nóis Um beijo pra vocês Um abraço Viu Seu céu Ah, lembrando Que aqui embaixo Tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Demorou? Então é isso Beijão